Olha, ainda em relação à economia e aposentadorias, uma decisão do Supremo veta a possibilidade da reaposentação aqui no país. A informação do repórter Renan Porto. A partir de agora, aposentados que voltam ao mercado de trabalho não podem pedir um novo cálculo do benefício para ganhar mais. A decisão é do Supremo Tribunal Federal que analisou a chamada reaposentação nesta quinta-feira. Pelo mecanismo proibido agora pelo STF, o aposentado descartava o tempo de contribuição usado anteriormente e fazia um cálculo relativo apenas ao novo período. Isso garantiria um benefício maior, muitas vezes, por meio de decisões judiciais. A reaposentação é diferente da desaposentação, vetada pelo STF em 2016. A desaposentação permitia que o benefício fosse recalculado adicionando o novo período de trabalho, sem descartar o anterior. O relator, o ministro Dias Toffoli, defendeu a tese de que um benefício não pode ser criado a partir de um entendimento do STF. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social, RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão legal do direito à desaposentação ou reaposentação. A maioria dos ministros concordou que a corte já rejeitou a possibilidade de reaposentação no primeiro julgamento. O ministro Luiz Edson Fachin discordou e defendeu que a reposentação seria diferente da desaposentação. Esta tese fixada quanto à desaposentação, em meu modo de ver, não impede o reconhecimento da viabilidade de reaposentação. A especialista em direito previdenciário, Cristiane Granohaik, ressalta que pessoas que já conseguiram benefício judicialmente não serão prejudicadas. Outra questão que o Supremo decidiu foi a questão da devolução das pessoas que conseguiram a desaposentação. Por quê? Porque antes de 2016, quando o Supremo bateu o martelo e disse que não era possível, as pessoas teriam, então, que devolver o dinheiro que elas receberam a título de aposentadoria, antes da desaposentação, e foi decidido pelo Supremo agora que não, esse dinheiro não será devolvido. Esses aposentados vão continuar recebendo de acordo com o novo cálculo.